e aí meus amigos tudo bem com vocês tranquilo estamos aqui numa pracinha aqui próximo aos belas artes e perto da rodoviária que é um lugar bacana meus amigos e parei aqui para comer um um churros comer não levar para viagem né falar a verdade vou registrar para vocês aqui ó churros do meu amigo aqui sem nem o nome dele mas pessoa bacana aqui que segundo ele o melhor churros da região um gravando aqui para vocês aqui ó você tá doido é uma pracinha bacana aqui meus amigos só que maravilha feriado dia 12 do 10 2021 tempo ajudou bastante também né na verdade está uma maravilha sozinho apareceu muita gente aproveitou quem ficou né porque a maioria subiu que saber de ficar até o final do feriado né porque quero dar amanhã começa tudo de novo né meus amigos e a gente ao vivo aqui a cores aqui na rodovia aqui na avenida acesso a praia dos sonhos ali né belas artes praia do sonho e pra cá sentido rodoviário ali centro eu parei aqui nessa barraquinha de churros meu amigo aqui eu não sei nem como que é vou filmar e nem avisei ele que eu ia filmar e fizeram ficar meio bravo mas eu vou filmar e chegamos aqui no churros do bola isso aqui é o meu amigo do bola e aí bola beleza como é que tá o fluxo aí graças a deus tá tudo bem a patroa pediu uns para viagem aí vou fazer aqui a propaganda aqui meu amigo no youtube beleza bola que é a barraquinha do bola aqui em barraquinha bacana aqui vários sabores aí quanto que tá o churros aí bola caprichado aquele super caprichado aqui ó que ninguém tem igual cinco reais barato e o melhor da cidade é isso aí eu acabei de falar que era o melhor da cidade olha o capricho não vai achar um igual a esse ó o capricho desse churros o talento é qualidade aqui meus amigos só eu tô falando eu pedi uns para viagem aqui ó cinco reais por aí acho que é sete né bola oito e não é igual né não chega a ser uma massa igual a minha nem minha discípula que eu ensinei e é o senhor que faz a massa também meu amigo caramba bacana já comi uma vez gostei não pode ensinar o segredo também né meu amigo aí perde o perde a a essência então é isso aí ó churros do bola cinco reais o cardápio do meu amigo aqui ó variedade para todos os gostos o gourmet e tudo mais e eu vim aqui parei com a minha esposa aqui que ela tá não quer aparecer acho que eu vou mostrar essa praça mesmo sem querer é praça da bíblia faz a propaganda meu amigo praça da onde legal isso aí que é bacana vamos divulgar aqui né para mostrar o que é qualidade ó o capricho aqui meus amigos você tá doido sai bola agora os outros dois são do que doce de leite mais dois doce de leite tá então é isso aí agradecer a todos aí muito obrigado e e já indicar aqui o churros do bola do meu amigo aqui que fica aqui no belas artes belas artes sentido praia dos sonhos ali na frente né próxima rodoviária né aqui é entre a rodoviária e o extra entre rodoviária e o extra aí ó bacana meu amigo parabéns aí pelo trabalho é isso aí doce de leite você quer põe alguma cobertura tem coco amendoim e piranulado põe põe de coco e você é bom demais meus amigos tá vendo aí um pouquinho mostrar amanhã aqui amanhã tá ele quer mostrar isso aí eu vou mostrar doce de leite com coco é qualidade hein muito bom é isso aí meus amigos agradecer a todos de coração aí muito obrigado pela companhia espero que vocês estejam gostando ainda da indicação aqui churros do bola é o fluxo aqui ó bem movimentado mesmo quando a gente pode ver aqui pessoal indo embora subir na serra e nós estamos aqui né entre o extra e a rodoviária muito bom finalizando aqui churros do bola é isso aí meus amigos olha que panezona linda ó olha o talento aí meus amigos fala a verdade hein vale a pena obrigado meu amigo só falta pagar né saiu um grande abraço a todos que Deus abençoe até o próximo vídeo estamos juntos sabe por que porque eu fui